Sou um homem de bar, eu não consigo evitar Eu tenho um vício, tá muito difícil agar Posso parte da escolha, eu viro a noite na esporte Da esporte, da esporte, da esporte Eu tenho um vício, você é um vício, tá muito difícil agar Eu tenho um vício, tá muito difícil agar Eu tenho um vício, tá muito difícilứ A polícia me virá e me recorda Seu vacilo ele entra e sobra E a polícia me recorda Seu nome me faz Eu não consigo evitar Eu tenho ofício da rua Quer que eu tenha ofício da rua Devore tudobra Eu tenho ofício a canto инструмент Quer emостres Come eu Guy Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal